Agora tá, Cat. Aonde é que vocês vão? O todo de vocês ainda não acabou. Beleza, pode gravar. Uau, vamos lá, vamos lá. Tome um doce pra você, e pra você, e pra você. Que cuti cuti. Este é o meu escritório, meninas. Agora podem ver onde eu trabalho. Ele estava falando sobre a própria morte dele. Também sobre os seus crimes, mas de qualquer modo. Acho que ele estava me dizendo que haverá outros. Outros, como ele. Não, ele estava dizendo a verdade. Ninguém mente quando está pra morrer. De novo essa última. Não, ele estava dizendo a verdade. Ninguém mente quando está pra morrer. A dança da batidinha. Vamos, meninas. A dança da batidinha. Isso é perfeito. Isso também é. Sem os pais, o Fang Pony será separado de seu amigo de cabelo fogo, Bill. O que vai deixá-lo chorando, invulnerável. Ele podia convencer qualquer um de qualquer coisa. Já pela polícia local há uma hora. O sol está se pondo no céu do oeste nesse momento, e as luzes do campo estão se acendendo. Nós estamos animados em ter uma outra grande noite de futebol do ensino médio. Esse cara é gay. Ele está botando a mão em mim. Ele é, sim. Peraí, 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 peraí. Mas está estranho esse texto aqui, né? Ele disse que eu também deveria saber que há flores no inferno. Eu não sei. Vai. Dá mais uma meia pra afirmar. Quando me dei por conta, eu era o menor cara na linha. Todos os caras são grandões e fortes. Mas ela insistiu. Depois, quando ela decidiu ir embora. Era mentira. Com certeza. Eu percebi que ela não precisava mais de mim. É o loop 29? Puxa vida! Mingau de aveia quentinho. Mas será que devo comer cereal quente em um dia tão quente? Minha gravata borboleta vai murchar como folha de alface e os coelhos vão mordê-la todinha e eu não tenho nenhum molho de salada. Ai, puxa, isso seria terrível, terrível. Mudei de ideia. Eu vou querer um cereal frio. Ai, cereal frio. Mas e se estiver frio demais? Daí meus dentes vão bater como de um esquilo e eu terei que morar numa árvore e guardar nozes para o inverno e quem quer passar o inverno todo morando numa árvore com um monte de nozes? Não, eu mudei de ideia de novo. Eu vou comer cereal quente mesmo. Não, vou comer frio. Não, quente. Frio, quente, frio, quente. Quente, frio, 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 quente. Eu mudei de ideia. Acho que vou comer um bolinho em vez disso. Definitivamente um bolinho de banana. Não, não, essa não. Eu mudei de ideia. Eu vou querer um bolinho de cenoura. Isso, isso. Não, não, não. De banana, de banana. Não, não. De cenoura. Cenoura não. Banana, banana. Cenoura, cenoura, banana. Banana, banana, cenoura. Ai, ai, ai. Banana, cenoura, cenoura. Banana, banana. Olha só. Ele é muito bonitinho. Eu quero um desse. Ataca! Secreto, valeu? Sim. Secreto, valeu. Espiritual animal, terceira edição. Shalazou. Show. Ah, ele é tão fofinho. Eu quero ver. Oi, meu amor. Fala. A questão é, você era capaz de curar a sua mãe? Se a resposta fosse sim, daí você poderia se sentir culpada. Mas a resposta é não. E é verdade. Então, você tem que esquecer a ideia de controlar tudo. Podemos ir. Ou talvez prefiram ficar aqui batendo papo. Saia daqui, está despedido! Eu estou falando sério, se manda! Eu acho que posso esperar até que o Bill fique velho demais pra fazer qualquer coisa e então aparecer pra pegar o meu dedão. Aqui eu estou enganando. Não vou deixar aquela doninha com farinha ser o feiticeiro melhor que eu. Invoquem o Void Snow! Valeu?